Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que dia 28 de julho foi o dia do agricultor? Muita gente nem sabe desse dia, por isso a HughesNet fez um vídeo super incrível para dar mais visibilidade e homenagear e agradecer a todos os agricultores do nosso país. Esse vídeo é para ressaltar a importância do agricultor em nossas vidas. A HughesNet é líder mundial em internet via satélite, tem grande participação de mercado junto aos agricultores, pois a conexão via satélite chega nos lugares mais remotos. A HughesNet, líder mundial em internet via satélite, criou uma ação especial para homenagear os produtores rurais do Brasil. No dia do agricultor, o objetivo da iniciativa é destacar a importância dos agricultores, ao mostrar que os alimentos que eles produzem são consumidos diariamente pela população dos grandes centros urbanos. A agricultura está presente em diversas atividades do dia a dia, sobretudo do brasileiro, mas muitas vezes contesta-se sua enorme importância. Grande parte dos alimentos que estão em sua mesa, mesmo que você não imagine, passou pelas mãos de um agricultor, o responsável por cultivar grãos, sementes e hortaliças. Eu peço para vocês verem esse vídeo até o final e não deixe de compartilhar com seus amigos em suas redes sociais, para que todos vejam essa linda homenagem. Eu nasci e cresci no sítio, sou filha de pequenos produtores. Nós chegamos aqui em 92 e de lá para cá foi só batalhar com a produção. Eu sou muito feliz de ser agricultora e todas as noites eu deito na cama com a consciência muito limpa de que eu gostaria de fazer mais, mas eu faço o que eu posso com o meu pedacinho de chão. A gente está contente com o que faz, né? Aqui então a gente tem uma pequena propriedade, mas por ser pequena propriedade eu considero que a gente tem uma grande produção. E toda essa produção, uma boa parte dela é destinada para a população de São Paulo. A gente tem uma boa parte dela. Amém. Amém. Então isso me dá uma alegria imensa, porque eu posso expressar o meu amor através da minha profissão. E saber que nesse solo eu estou mantendo a vida dele e estou levando nesses alimentos vida para quem come esses alimentos. Uma homenagem da HILGS NET, líder mundial em internet via satélite, aos agricultores do Brasil. Obrigado, amigo do campo.